Nós hoje vamos remover o motor dessa Fiat Strada, o motor tá fazendo barulho, batendo válvula, fazendo fumaça, tá virado num giraia, né? Tá horrível de andar, então vamos arrancar fora esse motor aqui e desmontar todo ele, pra gente analisar, mandar para a retífica, ver o que vai ser necessário. Então beleza, quem não conhece a Climod, na nossa descrição do vídeo já tem nosso endereço, e-mail, tudo certo e link MercadoLivre, tá? MercadoLivre, gravem essa mensagem pra vocês, MercadoLivre, MercadoLivre, precisou de condicionador de metais, você gosta de usar, você opta por usar, você acredita como eu acredito, link do MercadoLivre na descrição do vídeo, beleza? Quem não curte, não gosta, show de bola, opiniões divergentes são saudáveis e sempre são válidas, beleza turma? Então vamos falar um pouquinho sobre o motor aqui. A gente começa a olhar aqui o arrefecimento dela, tá preto horrível, vazando um óleozinho, tá tudo destreinhado, tá tudo feio demais aqui, a gente vai ligar o motor um pouco, pra ver como é que tá o comportamento dele, mas assim, ó, é o Zulip, tá feio demais, tá feio demais. É isso aí tudo no funcionamento aqui ó, a gente já vê que tem um vazamento de óleo bem forte desse lá, tem vazamento aqui também, e o pior de tudo ó, vamos ver ó. Ó a fumaceira aí atrás ó, ó a fumaceira aqui ó, ó o meu track aí, ó a fumaceira que tá aqui ó, Deus livre. Então tá, é pra dar uma geral? Então geral será dada, deixa eu desligar aqui, não esquentar porque eu vou começar a desmontar esse motor. É pra dar uma geral? Então a geral será dada, isso é fato, vambora, vamos desmanchar todo ele aqui. Nossa fedor que tá ali atrás, Deus livre. É isso aí galera, agora aqui ó, boa parte aqui do motor já desmontado ó, atiramos todo o chicote, todas as mangueiras, eletroventilador que fica aqui assim ó, tá tudo fora, a gente tá desmontando aqui no chão né, ó a nossa bancada da Bovenal aqui, nossa o guincho também é Bovenal, cara, eu gosto muito dessa marca, beleza. Olha aqui no chão aqui ó, nosso elevador da E-Master já chegou aqui, a gente vai começar a montar ele logo logo, eu não montei ainda porque eu ainda tenho que fazer algumas modificações, esse elevador tá sendo desativado né, vai sair daqui, porque ele vaza muito óleo né, olha só, vaza muito óleo aqui tá, no fim da vida dele mesmo, foi útil até agora, mas agora vai ser desativado pra entrar o elevador novo né, é isso aí. Olha aí galera, olha que coisa linda, show de bola. Essa plataforma aqui a gente vai realocar ela aqui assim atravessadinha, então vamos terminar de tirar o motor da estrada, pra depois a gente poder montar aqui o nosso elevador né. Então é isso aí turma, atualização aqui, logo logo ele vai tá fora, quando ele estiver fora, a gente dá uma mostrada como é que ele tá no geral, aí sim a gente começa a desmontar o motor de fato né, por enquanto a gente tá só na remoção. Já estamos na parte de remover o motor aqui da nossa Fiat Strada, tá aqui saindo ó, tem bem pouco espaço aqui ó, vocês tão vendo aqui, aqui tem que cuidar com essas mangueiras, isso aqui pode dar uma caca tá, tem que dar uma olhadinha melhor nisso aqui, ainda bem que eu vi agora. aqui já tá quase fora ó, o câmbio a gente joga bem pra cima, o que dá, aí abre uma janela aqui pra gente poder puxar o motor fora, lanterninha, vocês podem ver que tem bastante vazamento de óleo aqui ó, vaza pra caramba, por tudo que é lado, vocês vão ver um monte de barro que tem aqui, esse motor foi lavado, por isso que ele parece ser seco né, a gente vai puxar ele fora aqui, vocês vão acompanhar aí, e depois a gente vai ver como é que ele está, mas cara, assim ó, o motor foi lavado, foi bem mascarado aí pelo jeito né, vou ver com o proprietário se ele comprou esse carro faz tempo, se faz pouco tempo, faz muito tempo, vou tirar isso aqui daqui, peraí, pronto, peraí, vou puxar isso aqui aqui, um canto, bom, aqui já passa, é isso aí, vamos puxar fora esse motor aí, vocês acompanhem o nosso trabalho. E aí E aí E aí E aí Vamos lá turma, vamos começar a olhar por aqui, olha, quanto vazamento tem aí ó, olha só, vazamento pra caramba, e o que vaza, e olha ali, já tem um alongador nas velas, imagina que deve estar queimando de olho esse motor aí, velas aparentemente são novas, mas não resolveu muito, eu não sei se esse vazamento aqui é da junta do cabeçote também, ou vem de cima né, olha só, olha que quantidade de barro que tem aí ó, olha que loucura tá isso aí gente, olha aqui, olha aqui, eu falei pra vocês que o motor foi lavado pra dar uma mascarada né, mas, olha aí, o que mais me chamou atenção foi isso aqui ó, os caras quebram a bomba de óleo, pra trocar a correia dentada, sem tirar essa porca aqui, porque isso é preguiça, é só preguiça tá, aí a gente vai resolver isso aí, vamos botar uma bomba de óleo nova, vamos retificar tudo, olha o selinho ali enferrujado, olha aquela placa de ferro que vai aqui atrás ó, podre, 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 botando água pra fora, ai ai gente, quanto mais é óleo, mais caca eu vejo, aqui na frente ó, parece que tá tudo mil maravilha, foi tudo lavado também né, mas não adiantou, vazou igual, aqui também tá vazando óleo pra caramba, aqui também vaza óleo, olha aí, olha aqui ó, olha as terras aqui ó, olha a quantidade de terra aqui, olha o cárter, olha o cárter, nossa senhora, isso aqui vai dar trabalho, noxo, isso gerada, mas conosco não acolou, olha aqui ó, depois disse que não foi lavado o motor, olha aqui, olha aqui como eu falei ó, foi lavado pra mascarar, viu, não adianta, ó, por cima, pela frente aqui, parece limpo ó, aí você olha, parece, ó, o motor é zero, não é não, então tá turma, é isso aí, vamos desmontar esse motor, vamos transformá-lo em peça, e, mandar pra retífica, e aí galera, olha só que legal aqui ó, deixa eu pegar essa nossa luz aqui, deixa eu abrir a luz aqui, vou colar ela aqui ó, pronto, acho que dá pra ver aqui né, é, olha o óleo que saiu daqui tia, deixa eu pegar uma coisa, quando eu mexer nesse óleo aqui ó, vou pegar essa peça do carro aqui mesmo, olha aqui ó, aqui ó, olha o óleo, olha a cor desse óleo, e pensa pra abrir esse bujão do cárter, foi um sacrifício, foi um satanás, tá, é, o pessoal ainda só completando o óleo, não adianta ó, vamos pegar aqui a nossa ferramenta, a gente vai girar aqui, vamos tirar esse filtro, deixa eu desrosquear aqui, olha que ferramenta bacana aí ó, você pega qualquer filtro, vamos tirar aqui ó, pra gente ver o óleo que escorre daqui de dentro, nossa, olha só, olha só, que loucura hein, não adianta botar filtro novo, e não trocar o óleo, foi um satanás, pra tirar o bujão dali, eu vou ter que botar um bujãozinho novo, e ver se salva o cárter, mas olha o resto, olha o resto aqui ó, a gente pegar aqui, deixa eu tentar virar, olha aqui o bujão, o retentor do volante vazando pra caramba, bom turma, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o cárter, vou tirar o pescador da bomba de óleo, tirar o retentor do volante, aí eu vou largar esse motor em cima de um tonel, pra gente poder começar a desmontar o restante dele aí né, essa chave aqui 36 eu não tenho mais, vou ter que comprar uma amanhã, ó, o rolamento da corredentada, botando graxa pra tudo quanto é lado, não adianta trocar a correia né, que nem foi feito aqui, e não trocar o tensor né, olha os retentor de cima vazando óleo por tudo ó, descendo óleo pra tudo quanto é lado, olha aqui, olha por dentro aqui, daí ele diz assim, ah mas fulano troca a correia por 40 reais Michael, é, troca por 40 reais, show de bola, mas ele vai desmontar tudo, vai lavar tudo, e não vai quebrar a sua bomba de óleo que nem fizeram aqui, gente, é, bom, barato e rápido, não existe né, se for barato, e rápido, não é bom, se for bom, e, barato não é rápido, se for, como é que é aquele negócio, se for bom e rápido não é barato, é um negócio assim cara, eu me confundi, você entendeu velho, não sei, mano, tem demência, agora não é que é editado, ai ai, se eu lembrar eu boto na tela aqui como é que é editado, mas é bem assim, se for bom e rápido não é barato, se for bom e barato não é rápido, se for barato e rápido não é bom, esse é o editado, pronto, acabou, vamos lá, então deixa eu terminar de desmontar aqui uma parte, parcialmente desmontada, ainda falta a gente tirar os pistões, o virabrequim daqui de dentro né, isso eu vou tirar acho que por amanhã, vou pegar essa ferramenta aqui, que eu não tenho mais, vou ter que comprar uma, né, bomba de óleo a gente já está descartada aqui, não tem mais salvação para ela, muita peça, olha a quantidade de óleo que tem em cima de cada pistão hein, isso aqui não foi porque desmontou não, isso aqui já estava aí dentro né, esse carro queimava muito óleo, aí a gente começa a analisar ó, um comando aqui ó, um câmbio do comando bem afiado, os outros eu não girei ainda para ver, mas olha esse aqui ó, esse aqui está redondo praticamente ó, ele deveria ser assim ó, está vendo ali como está bonitinho ali, olha como é que está lá ó, esse aqui é o câmbio de cima, por isso que o carro falhava, não tinha força, estava andando todo errado, olha só a diferença do comando aqui ó, isso aqui gente, é falta de troca de óleo, falta de manutenção preventiva, ah, parar o carro uma vez a cada seis meses, uma vez por ano lá na oficina, para fazer preventivo, isso é besteira, isso aí não tem, não condiz, meu carro é velho, não precisa, precisa sim, tá, olha o selo aqui ó, vazando água, outro selo com erupção ali também, cara, isso aqui estava andando por Deus já né, o milagre todo, que não tem folga nessa buchinha do comando auxiliar, que esse comando auxiliar, ele serve unicamente para tocar, essa engrenagem que vai aqui dentro, e a bomba de óleo que vai aqui embaixo, tá, esse carro aqui, a desmontagem vai ser meio vlogão, a gente vai mostrar alguns defeitos, não, a desmontagem vai ser meio vlogão, a montagem sim, que a gente vai fazer algo mais técnico, a montagem a gente vai, dar uma acompanhadinha melhor aí tá, vai fazer aquele vídeo bem elaborado, bem bacana aí, a desmontagem não tem muita graça né gente, é, se sujar, se sujar tudo, se sujar o chão da oficina, se sujar as ferramentas, vira, não girar, e o troço aí, acaba com tudo né, vamos aqui, ó, juntinho, ah, uma coisa que o pessoal montou, e não botou as arruelas aqui ó, aí ficou esmagando o cabeçote para tirar, foi um inferno, tá, eu acho que não mais é isso aí, eu vou, agora, desmontar o bloco, eu vou tirar os pistões fora, tá, o virabrequim vai continuar no lugar, vou tirar os pistões fora, para ver se tem canaleta quebrada alguma coisa, vou medir aqui dentro, para ver se tem ovalização de cilindro, o que que dá para fazer, a gente vai descobrir agora nas medições, se o problema todo, era, só anéis, ou, só cabeçote, então, nas medidas agora a gente tira dúvida aí, mas, abril, cara, abril faz, não tem história, vai abrir, faz tudo, não tem, não tem frescurinha não, já tudo carregado aqui, agora, vai lá, aquela geral lá, ele é a equipe dele, e quando voltar, vocês vão ver aqui, como ficou bacana, tudo isso aqui, aí a gente já pega, já vai dar aquele trato aqui também, a gente dá mais uma revisadinha, e já começa aquela montagem bacana, empolgando, então, muito obrigado, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, é isso aí.